E você vai vendo aí os jogadores do Brasil que já estão ali apontando a boca do túnel para o início da cerimônia oficial. A seleção brasileira que vem aí com seus 22 inscritos. Você observa que o Cafu tem cartão amarelo, o Leonardo também tem cartão amarelo. Eles correm risco hoje recebendo um segundo cartão de eventualmente ficar fora da semifinal caso o Brasil chegue até lá. Este é um dos estádios mais novos da França. Ele foi inaugurado em 1984, construído especialmente para a Eurocopa daquele ano. A sua arquitetura vista lá de fora lembra o chapéu de Napoleão Bonaparte. E aí está o time da Dinamarca também se preparando e você vai tendo aí também os seus 22 jogadores. E repare que apenas o zagueiro Ripper, a visa número 3, é que tem um cartão amarelo. Ele é o que corre risco de ficar fora de uma semifinal caso a seleção da Dinamarca consiga superar hoje a seleção brasileira. As duas bandeiras já estão em campo. Já já estarão entrando as duas seleções para o início da solenidade que marca todos os jogos da Copa do Mundo. E você vai tendo aí imagens que foram feitas agora há pouco das torcidas. A brasileira é muito maior. Nós temos uma pequena torcida da Dinamarca que está concentrada bem do lado esquerdo aqui de onde nós estamos. Vai ficar atrás do gol do lado esquerdo do seu vídeo. No momento em que começa a cerimônia oficial com a presença das duas seleções no gramado. Este estádio tem capacidade para 39.500 lugares. Aqui o seu recorde de público foi na Eurocopa de 84 quando a França jogou aqui contra a Bélgica. 51.359 torcedores estavam aqui no Labojoá. Labojoá que está se despedindo hoje da Copa do Mundo. É a última partida que terá como sede a cidade de Nantes. E espera-se mais uma festa brasileira para um grande público brasileiro que está aqui hoje. Transmissão ao vivo para você que é assinante da ESP no Brasil. O Brasil tentando a vaga na semifinal da Copa do Mundo. Para pegar o ganhador de Argentina e Holanda que se enfrentam amanhã. Vamos ao hino nacional do Brasil. Ladies and gentlemen, we stand for the national anthem of Brazil. O Brasil tentando a vaga na semifinal da Copa do Mundo. Vamos ao hino nacional do Brasil. Vamos aos enormes princípios. Como senti lá pelainc sağ know a Bélgica 148 e Holanda. Já tem ative ny floodrpis e borrpis e borrpis e borrpis. Se data nawatch holde e borrpis e borrpis. É o Brasil tentando a vaga no wol A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL